O amigo que eu encontrei me surpreendeu Quando todos me deixaram, ele me acolheu E sarou minhas feridas, das algemas me livrou E falei do meu dilema, ele me escutou E falei do meu passado, me perdoou Isso teve um alto preço que ele já pagou Me mostrou as mãos feridas, por amor de muitas vidas E uma dessas muitas vidas era eu Quem nesse mundo amor tão grande pode ter De entregar a própria vida sem temer Quem já sentiu a dor de ser gravado em uma cruz Pagando pelos erros que não cometeu E olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez E sem ressentimento oferecer perdão Quem pode ser o melhor amigo que o Senhor Que pelo céu a própria vida renunciou Quem pode ser o melhor amigo que o Senhor Que pelo céu a própria vida renunciou Quem nesse mundo amor tão grande pode ter De entregar a própria vida sem temer Quem já sentiu a dor de ser gravado em uma cruz Pagando pelos erros que não cometeu E olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez E sem ressentimento oferecer perdão Quem pode ser o melhor amigo que o Senhor Quem pode ser o melhor amigo que o Senhor Renunciou Quem pode ser o melhor amigo que o Senhor Que pelo céu a própria vida renunciou Que pelo céu a própria vida renunciou O Brasil Obrigado.